Música Alô amigos do Manto Juventino, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez, mais uma sessão de unboxing toda semana. A gente abre coisas do Juventus que chegaram para a nossa coleção e hoje nós estamos aqui diretamente da sede social do Juventus, lugar melhor que esse não tem, para a gente fazer justamente essa abertura. E hoje nós temos uma série de coisas que apareceram, que são que foram enviadas pelo nosso amigo Milton. Não é almoço não, embora pareça a sacolinha da padaria, mas realmente acho que ele usou aqui uma sacolinha para transportar muita coisa. Olha só, dentro tem muitos pacotes. Muitos pacotes, realmente. Bom, vamos abrir tudo aqui de uma vez, afinal de contas a gente aproveita o espaço e a oportunidade de estar aqui no clube para mostrar tudo isso para vocês. Então vamos lá. Isso aqui, olha, tem nota fiscal, a gente sabe que é uma loja que está em dia com as obrigações fiscais, pelo menos ele nos faz parecer isso, não é verdade? Então o Milton é uma figura, realmente. O que é isso, hein? Ah, que legal. Vamos lá, é uma polo da temporada atual que a Superbola fez para o Juventus. Vamos arrumar a gola aqui. Temporada de 2022. Camisa com tecido muito bonito, tem esses detalhezinhos aqui e está bem legal, né? O próximo, também mais uma coisa que o Milton nos enviou. Ele sempre faz esses pacotinhos muito caprichados, né? Como um colicionador, como um vendedor à moda antiga, né? Um comerciante à moda antiga. Ah! Aqui nós temos uma, aqui nós temos uma, algo que vem sendo feito aí, uma novidade. No caso, a Deca tem fabricado alguns modelos para o Juventus. Alguns modelos bem estranhos, na verdade, né? Isso aqui tem a gola preta, né? Tem aquele negócio assim, quero ser adidas aqui no final, né? Mas é um material que a Deca vem fabricando para o Juventus. E antes que o pessoal ache estranho, né? A gente vê que a Deca tem fabricado alguns itens. Ela sempre fabricou coisas para o Juventus, mesmo não tendo fornecido para o profissional. que eles fornecem aí para o futsal, atualmente para o vôlei. Aqui mais uma, aqui está pesado. Aqui, será que são muitas coisas ou uma coisa só pesada, né? Vamos ver. Ah, são muitas coisas, são muitas coisas. Vamos puxando aqui pelo buraquinho do saquinho. Aqui, nós temos mais Decas, né? Nós temos uma Deca aqui, também... Vocês até viram, recentemente eu abri uma outra Deca. A gente vê que é uma Deca nova, porque tem o símbolo atual, que a marca lá do Lausanne Paulista utiliza. Numeração padrão meio Barcelona, né? De um tempo atrás aí. E a camisa tem o desenho, tem o modelo da camisa de 2014, do Juventus. Mas é uma camisa nova, camisa novinha. Temos aqui mais Decas. Essa aqui... É uma camisa diferente já, um desenho que... O Juventus não utilizou no profissional, né? Nem nada disso. Branca, com as mangas... Renata, bonita, camisa... Legal. Vamos ver aqui mais. Olha que coisa diferente. Uniex. Não... Não sei a procedência, não sei exatamente qual é a história dessa camisa, mas ela é a camisa da Uniex. Que tem aqui uma personalização do... Rafinha, né? Vamos descobrir quem seja esse elemento, esse rapaz. Tem um moleque travessa bonito aqui atrás. Legal. A cor tá bonita. Bacana. E... Vamos ver se é a última, é a última. Aqui nós temos uma réplica, né? Uma réplica... Feita pela própria Contes... Da camisa... De 2004... Que a Contes fez pro Juventus. Então a etiqueta mostra que a Contes fez agora um modelo retrô daquela camisa. A gente vai fazer depois uma comparação com a original, pra ver o que que tá igual, o que que tá diferente, né? Mas realmente, interessante que a própria Contes fabricou uma réplica do uniforme do Juventus em 2004. O uniforme que o Juventus utilizou num profissional na Série A1 naquele ano. Interessante, interessante. Então, mais uma vez aqui. Um pacotinho. Nós vamos abrir com toda a delicadeza do mundo. Vai lá. Oh, aqui tem bastante coisa, hein? Coisas novas. Vamos ver. Parece que é uma... Aqui é uma bermuda, uma calça da Nacal, né? Calça daquele agasalho da Nacal, que é um agasalho bem bonito. Que tamanho é? P, tamanho P. Legal. Eu acho esse agasalho bem bonito. Aqui temos... Opa, caiu no chão ali, mas eu pego já. Uma bermuda da Superbola, meio vermelha, né? Isso aqui eu até sei. Foi na temporada 2016, o Juventus usou um uniforme com uma cor mais clara. Feito pela Superbola, com certeza, é daquele ano. Então é uma bermuda. Essa aqui é grande, até, hein? Uma bermuda... Deixa eu ver... G. Legal, legal. E outra bermuda, é isso? Não, aqui é um colete. Um colete da Superbola. Coletinho da Superbola. Número 22, cinza. Legal. Colete daqueles de treino, né? Muito bom. Tem mais sacola. Tem mais coisa aí. Mais uma camisa Deca. Modelo 2004. Nova. Não, essa aqui não é nova, né? Essa aqui é da época, né? É da época. Tem o símbolo da Deca antigo. Tem a numeração que se usava na época. Que era essa redondinha. E, ah, entre nós, eu achava mais bonito esse símbolo da Deca antigo do que o novo, né? Minha opinião não vale nada, mas se o pessoal da Deca estiver ouvindo e quiser aceitar uma opiniãozinha sincera aí, tá aí. A Contes. Mais uma retrô da Contes. E eu acho que ficou com um tecido mais atual, né? Do que aquele antigo. Mas eu prefiro a original, não sei. A gente vai ver depois, colocar lado a lado a réplica com a original. São feitas pela mesma fábrica, né? E mais uma Deca. Essa aqui tá bem interessante porque ela é uma híbrida, né? Olha que símbolo da Deca diferente que eu nunca tinha visto antes. Iluminação dourada, diferente também. Uma camisa que ela foi montada pela Deca, mas com uma forma que eu nunca tinha visto antes. Interessante, né? A Deca sempre tem surpresas. E surpresas também tem quem acompanha o nosso canal. Vamos ver se sobrou alguma coisa? Tem ainda. Eu tava quase me despedindo de vocês, mas tem mais uma sacola. A última. A última talvez seja a melhor, hein? Tô vendo coisas bacanas aqui. A melhor sempre fica pro final. Olha só. A melhor sempre fica pro final porque a gente tem aqui... A gente tem aqui uma Contes original. Aí você vê como que era... Dá pra ter uma noção como era e como é hoje a fabricação da Contes. Essa aqui é uma Contes original. 2002, né? 2002, 2003. Mais um colete. Esse aqui é o número 25. Ele era 22 e esse aqui é o 25. 25. Vou mostrar rapidamente que a gente já viu. Tem mais colete aqui. Mais coletes. Vamos ver. 29. Quem quiser jogar na loto e não tiver muita criatividade e inspiração, pode pegar esse vídeo e pegar os números. Se ganhar depois, divide com a gente. Número 26. Acho que com essa combinação, na verdade, não dá pra ganhar nada. Mas, quem sabe, né? Tudo é possível. E... 23. 23. Certo? Agora, o material de treino da DECA. Esse aqui é um material antigo, né? A DECA forneceu para os juventes pela última vez em 2016, né? O material da DECA, número 13. É, com 13 mais esses números altos aí, 20 e pouco, dá pra fazer um joguinho, né? Quem sabe? Não sei. Olha que legal. Isso aqui é bacana. É uma camisa, aqui, já da base dos juventus. Os juventus fizeram uma parceria com o pequenino do Jockey. Tá aqui na manga. Olha só que legal, né? Na manga. Então, a gente tem aqui uma camisa, já, que representa essa fase da parceria dos juventus, da base dos juventus. E o curioso é que eles fabricaram camisas azuis, que não só treinam, mas também foram usadas em jogos, em jogos oficiais, né? Então, é uma rara utilização de uma cor que não é o grenar, né? Que o pessoal da torcida não fique sabendo, mas já ficaram agora. É, mas é isso aí.